Música Segurou, segurou, segurou Segurou Ó, ó, o bagulho tá vindo lá do fundo, tá ligado? Vários Amestri frustrado querendo tá aqui no meu lugar 1, 2, 1, 2, 3, vai Vai só Segurou, parou, parou Próximo ano a batalha da aldeia Contrata o hortatista boy pra cantar aqui Porque o meu show acabou Próximo ano a batalha Ei, sem maldade, familiar Por favor, galera Isso pra mim, velho É vergonhoso, tá ligado, mano? O que vocês tão fazendo, velho? São Paulo Tem que receber qualquer artista bem, tá ligado, mano? É o exemplo que a gente tem que dar, mano Por uma festa de aniversário, tá ligado, mano? Por algo tão bonito que a gente tá tentando trazer pra vocês, mano E vocês tão tentando destruir, velho, com isso, velho Vocês não sabem como que isso destrói a cena, velho Mano, vocês não pensam, mano Vocês não usam a cabeça, velho Que tudo que tá acontecendo no mundo musical, velho É o que realmente fomenta a parada, velho Que na verdade os caras podem ser até brother lá por trás das câmeras, velho E que os caras criam um tipo de guerra Que vocês tão querendo comprar a briga de quem, mano? Os caras, mano, tá fazendo deles, mano Vamos fazer a nossa parte, porra Vamos receber as pessoas bem aqui, mano Oh, humilhante isso, mano Passar por uma situação dessa, mano Sem maldade, velho Isso daí, mano, não é representatividade, velho Isso daí não é atitude de plateia honesta, mano Porque o cara dá vida, mano O cara é pai de família, tá ligado? Assim como eu, mano E o cara faz o corre dele, mano E que se foda as tretas dele, tá ligado, mano? Pau no cu nas tretas, mano O bagulho aqui, tio A gente tá pelo rap Tá pelo trap Tá por todo mundo, mano Olha que papelão do caralho, tio Obrigado a vocês que respeito Corre, tá ligado, mano? Vocês não merecem isso, não, mano Vocês não merecem isso, não, mano